Um acidente na MG 120 entre as cidades de São João Evangelista e Goiães deixou uma pessoa ferida. Segundo o corpo de bombeiros, uma árvore caiu sobre um veículo que passava nessa rodovia. O SAMU também foi acionado. Para prestar os primeiros socorros, a vítima que foi levada para o hospital de São João Evangelista. Os militares retiraram a árvore e desobstruíram a pista.